Eu acho que é o nosso primeiro jogo da temporada, a gente está ainda em revolução, a gente está melhorando algumas coisas, mas eu acho que o mais importante é a gente estar jogando com vontade, a gente está correndo um pelo outro, a gente está defendendo bem, então vamos voltar para o segundo tempo, vamos tentar levar esses três pontos para casa e fazer o melhor que a gente puder para ganhar esse jogo. Como o Marcelo falou, time novo, a galera se conhecendo agora, mas já 4x1 primeiro tempo, jogando bem, agora é entrar no segundo tempo, segurar e ver o que tem que sair com a vitória. Ano passado a gente não conseguiu ganhar nenhuma fora de casa, hoje vamos levar isso para casa. Acho que ganhar fora de casa é importante para a competição, então vamos começar com esses três pontos. Obrigada.